Nesse vídeo vou te mostrar duas soluções que podem estar resolvendo o erro do app da EA de não querer abrir. Então, sem enrolação, bora para a primeira solução? Na primeira solução, a gente vai excluir possíveis arquivos corrompidos. Então, para fazer isso, vamos abrir o Executar pressionando as teclas Windows mais R. E agora aqui no Executar, vamos escrever %LocalUpData% E vamos dar um OK. Agora vamos descer um pouquinho. E vamos excluir a pasta da EA Desktop E também a pasta da Electronic Arts. Pronto, galera. Terminamos. E agora você vai simplesmente abrir o app da EA, vai logar de novo na sua conta e o erro provavelmente vai ter sido resolvido. Mas se não resolveu, você pode estar tentando a próxima solução. Na segunda solução, a gente vai executar o app da EA como administrador Então, para fazer isso, já na área de trabalho, vamos dar um clique em cima dela com o botão direito do mouse e vamos até propriedades. Agora clica em compatibilidade. E aqui, galera, vamos marcar a caixinha de executar este programa como administrador e vamos dar agora um aplicar e dar um OK. Pronto, galera. Essa aqui era a solução e espero que ela tenha resolvido o seu problema. Mas é isso, galera. Essas eram as soluções. Se te ajudou, deixa o like para ajudar no engajamento do canal e se inscreva. Muito obrigado por assistir e até a próxima.